Fala pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e pra hoje tem algumas dicas aí do Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras que é líder em campo, tem o vice-líder Bragantino em campo também e mais alguns jogos interessantes para analisarmos. Então bora conferir aí. Abrindo a lista de jogos pessoal do Brasileirão, 12ª rodada no dia 17 de julho, às 17h, o São Paulo recebe o Fortaleza. O São Paulo ocupa a 14ª colocação no Brasileirão com 11 pontos e o Fortaleza a 4ª colocação com 21 pontos. Nas últimas 6 partidas do São Paulo, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Do lado do Fortaleza, 6 partidas, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No Brasileirão, 11 partidas para cada lado. Do lado do São Paulo, 8 gols marcados, 11 sofridos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Do lado do Fortaleza, 19 gols marcados, 9 sofridos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nas últimas partidas aí, o São Paulo enfrentou o Racing pela Libertadores, 8ª jogo de ida, 1x1, ganhando o Bahia, ganhando o Inter, perdeu para o Bragantino e empatou com o Corinthians. Do lado do Fortaleza, vitória contra o Corinthians, vitória contra o América, a derrota para o Atlético Paranaense, vitória contra a Chape e empate com o Grêmio por 0x0. No head-to-head, no confronto direto, a última vez que essas equipes se enfrentaram, 14 de novembro de 2020, vitória do São Paulo por 3x2, depois um empate por 2x2 em 2020. 3x3 novamente, 1x0 para o São Paulo e 2x1 para o São Paulo. A última vitória do Fortaleza veio lá em 2006, no dia 23 de abril de 2006. Então, faz muito tempo aí que o Fortaleza não ganha do São Paulo. Para essa partida aqui, o Fortaleza está muito bem, joga fora de casa, o São Paulo está se restabelecendo no Campeonato Brasileiro. Acredito que um empate ou vitória do São Paulo. O Fortaleza é muito forte, vem bem no Campeonato, quarto colocado, mas o São Paulo está se recuperando e acredito que dê um empate, muito provável um empate ou vitória do São Paulo e menos de 2,5 gols pela média dos times. O São Paulo tem uma média de 1,0 e o Fortaleza 1,67, então menos de 2,5 gols para essa partida, empate ou vitória do São Paulo. Segunda partida do Brasileirão, pessoal, pela décima rodada, 17 de julho, às 19h, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. O Corinthians na 12ª colocação do Brasileirão com 14 pontos e o Atlético Mineiro em terceiro com 22 pontos, tá? Nas últimas seis partidas do Corinthians, duas vitórias, três empates e uma derrota. Do lado do Atlético, quatro vitórias, um empate e uma derrota. No Brasileirão, 11 partidas para cada lado. Do lado do Corinthians, oito gols marcados, oito sofridos, três vitórias, cinco empates e três derrotas. Do lado do Atlético, 14 gols marcados, nove sofridos, sete vitórias, um empate e três derrotas. Nas últimas partidas, do lado do Corinthians, derrota contra o Fortaleza, vitória contra a Chape Fora de Casa, empate contra o Inter, contra o São Paulo e contra o Fluminense. Está do lado do Atlético Mineiro, empate contra o Boca pelas oitavas da Libertadores, vitória contra o América, vitória contra o Flamengo, vitória contra o Cuiabá e vitória contra o Atlético Goianiense no head-to-head, no confronto direto. A última vez que se enfrentaram, 14 de novembro de 2020, vitória do Atlético, em 12 de agosto, vitória do Atlético, 1º de dezembro de 2019, vitória do Atlético e a última vitória do Corinthians vem lá em 1º de setembro de 2019. Para essa partida, o Atlético muito bem no campeonato, acredito que é favorito contra o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, acredito que vem uma vitória do Atlético aí, uma vitória magra, tá? Pela média de gols aí dos dois times, 1,33 para o Atlético e 0,83 para o Corinthians, então acredito que vitória do Atlético Mineiro e menos de 2,5 gols para essa partida. Um empate também pode ser possível, mas acredito que tende a ser uma vitória do Atlético Mineiro para essa partida e menos de 2,5 gols. Terceira partida da lista, pessoal, ainda pela 12ª rodada do Brasileirão, o Atlético Goianiense recebe o líder Palmeiras no dia 18 de julho, às 16 horas. O Atlético Goianiense ocupa a 10ª colocação com 15 pontos e o Palmeiras é líder com 25 pontos. E para essa partida, a gente tem algumas porcentagens aqui, né? 43% para a vitória do Palmeiras, 29% o empate e 26% para a vitória do Atlético Goianiense. Mais de 1,5 gols, 69%, mais de 2,5 gols, 43% e para ambas marcarem 49%. A cotação para o Atlético Goianiense, 3,40, o empate 3,10 e vitória do Palmeiras, 2,08. Nas últimas seis partidas do Atlético Goianiense, tudo dividido, dois empates, duas vitórias e duas derrotas. Do lado do Palmeiras, seis vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. No Brasileirão, o Atlético Goianiense disputou uma partida a menos, 10 partidas disputadas, 10 gols marcados, 9 sofridos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Do lado do Palmeiras, 11 partidas disputadas, 21 gols marcados, 12 sofridos, 8 vitórias, um empate e duas derrotas. Nas últimas partidas aí, nas mais recentes do lado do Atlético Goianiense, empate contra o Juventude, empate contra o Esporte, vitória contra o Grêmio, derrota para o Atlético Mineiro e derrota para o Bragantino. Do lado do Palmeiras, vitória contra a Universidade Católica pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, vitória contra o Santos, vitória contra o Grêmio, vitória contra o Esporte e vitória contra o Inter. No head-to-head, aí no confronto direto, nas últimas vezes que se enfrentaram, né, na mais recente, um empate em 2021. Depois vitória do Palmeiras, três vitórias seguidas aí, né, de 2020 a 2017. Em 2013 teve vitória do Palmeiras também. A última vitória, a vitória do Atlético Goianiense, veio lá em 2012, 2x1 para o Atlético Goianiense. Então, para essa partida, o Palmeiras vem muito favorito, né, apesar do bom trabalho do Atlético Goianiense até aqui no Brasileirão. Começou muito bem, depois deu uma caída e acredito que vitória do Palmeiras em mais de 1,5 gols aqui pela média, muito alto de gols do Palmeiras por partida, né, 2,0 por partida. O Atlético Goianiense não é tão alto assim, 0,83 menos de 1, né, mas acredito que o Palmeiras consiga sair com a vitória, mesmo sendo visitante nessa partida. Mais uma partida na lista, pessoal, pela 12ª rodada do Brasileirão. Bahia recebe o Flamengo, dia 18 de julho, às 18h15. O Bahia ocupa a 6ª colocação com 17 pontos e o Flamengo a 8ª colocação com 15 pontos, tá? E a porcentagem aqui para o Flamengo, vitória do Flamengo 43%, empate 28%, Bahia também com 28%, mais de 1,5 gols 68% e mais de 2,5 gols 42%, para ambas marcarem 48%, tá? Vitória do Bahia 3,25, empate 3,15 e vitória do Flamengo, que é o favorito, 2,10. Nas últimas 6 partidas do Bahia, 3 vitórias e 3 derrotas, do lado do Flamengo, mesma coisa, 3 vitórias e 3 derrotas. O Bahia disputou 11 partidas no Brasileirão, marcou 18 gols, sofreu 14, ganhou 5 vezes, empatou 2 e perdeu 4. Do lado do Flamengo, 9 partidas disputadas, 2 a menos que o Bahia, 12 gols marcados, 9 sofridos, 5 vitórias e 4 derrotas. Aqui nas partidas mais recentes, do lado do Bahia, derrota contra o São Paulo fora de casa, vitória contra o Juventude dentro de casa, vitória contra a Chape, derrota para o América Mineiro, derrota contra o Palmeiras. Tá do lado do Flamengo aí, vitória contra o Defensa e Justiça pela Libertadores, vitória contra a Chape, derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Fluminense e vitória contra o Cuiabá no Head to Head, aí no confronto direto. A última vez que se enfrentaram, no dia 20 de dezembro de 2020, Flamengo ganhou do Bahia por 4 a 3. Em setembro, vitória do Flamengo novamente por 5 a 3 em 2019, duas partidas disputadas, uma vitória do Flamengo e uma vitória do Bahia. Então, a vitória do Bahia mais recente, 4 de agosto de 2019. O Bahia vem bem no campeonato, tá fazendo um bom campeonato até aqui. O Flamengo tá se ajeitando após a queda do Rogério Senne, foi bem contra o Defensa e Justiça, né, conseguiu a vitória fora de casa, não apresentou um bom resultado, né, foi bem pela vitória. Mas pelo futebol, nem tanto assim. Acredito que seja um jogo muito disputado, o Bahia jogando em casa dá um certo trabalho, né, e eu acredito que pra essa partida um empate seja muito provável. Um empate ou vitória do Flamengo, pode ser que o Bahia surprenda, mas pra essa partida, pro investimento, vale assistir, vale acompanhar ao vivo, pra depois fazer o investimento. E pra essa partida também acredito que menos de 2,5 gols pela média aí das equipes, né, o Flamengo tem um gol por partida, o Bahia 1,67, né, vamos dizer que sai um empate aí 1 a 1. Dois gols na partida, menos de 2,5 gols, acredito que esse seja o resultado para o número de gols, empate ou vitória do Flamengo pra essa partida. Última partida da lista, pessoal, pelo Brasileirão, 12ª rodada, o Bragantino recebe o Santos, dia 18 de julho, às 20h30 da noite, tá? No Brasileirão, o Bragantino ocupa a segunda colocação com 23 pontos e o Santos a nona colocação com 15 pontos. E pra essa partida aqui, o Bragantino é favorito com 45% de chance de vencer, 29% empate e 25% para o Santos. Mais de 1,5 gols, 70%, mais de 2,5 gols, 44%, para ambas marcarem 50%. Vitória do Bragantino, 2,0, empate 3,15 e vitória do Santos, 3,60. Essas são as cotações para essa partida. Nas últimas seis partidas do Bragantino, três vitórias e três empates. Do lado do Santos, tudo dividido, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino jogou 11 vezes, marcou 22 gols e sofreu 13. Ganhou seis partidas, empatou cinco e não perdeu nenhuma até então. Do lado do Santos, 11 partidas disputadas, 13 marcados, 13 sofridos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nas últimas partidas do Bragantino, vitória contra o Independiente de Ovale pela Sul-Americana, empate contra o Atlético Paranaense, empate contra o Cuiabá, vitória contra o São Paulo, empate contra o Ceará. Santos e o Independiente jogam hoje, no dia que gravo esse vídeo. Antes disso, Santos perdeu para o Palmeiras, ganhou do Atlético Paranaense, perdeu para o América Mineiro, e empatou com o Sport. No Red to Red, no confronto direto, muitos empates, nas últimas quatro vezes, de maio de 2021 a janeiro de 2020, foram quatro empates. E a última vitória que aconteceu foi em 2019, a vitória do Santos. Em 2018, vitória do Bragantino por 1 a 0. Então, a vitória mais recente do Santos em 2019 e a vitória mais recente do Bragantino em 2018. Para essa partida aqui, o Bragantino não perdeu até então no Campeonato Brasileiro, vem em favorito, vem jogando muito bem, marcando muitos gols. Acredito que o Bragantino seja o vencedor desse confronto aqui. O Santos pode dar um certo trabalho. Os dois times têm uma média de 1,33 por partida. Acredito que mais de 1,5 gols para essa partida seja muito interessante. O Bragantino é um time que joga muito para frente, marca gols. E aqui, como vocês podem ver aqui, mais de 1,5 gols em 82% das partidas. Do lado do Santos, 73% das partidas saíram mais de 1,5 gols. Então, acredito que vitória do Bragantino em mais de 1,5 gols para essa última partida da lista. Do lado do Santos, 73% das partidas.